Sobe de pé Falta dois minutos naquele relógio Não sei, ele tá em meio hora Quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém Então olha pra mim Último coral Que você vai ouvir cantar no céu A Bíblia diz que de repente Os anciãos e os querubins param de cantar Os anjos param de cantar Aí o João disse assim E eu vi Toda criatura Você é criador ou criatura? Quem? Não diga pra essa pessoa que está do seu lado O João te viu lá E repete O portal celestial se abre E começa a entrar tantos como a areia da praia Tanto como as estrelas dos céus Do norte Do sul Do oeste Do oeste Tribos Povos Línguas E nações E se posicionam diante do trono E se posicionam diante do trono E começam a cantar E o cantico deles é Ao que está sentado Está na sua Bíblia ou o seu panamista? O trono Essa é a oportunidade do trono Vem me acordei Seja o que morreu O que mais? Seja a glória 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 Pega a mão dessa pessoa que está do seu lado Pega a mão pra você 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 Diga pra ela assim Vamos cantar naquele rio do mal Diga pra ela Diga pra ela Levante a mão dela pra cima O mais alto que você consegue Isso Cante mais uma vez Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus E não anseia por mim De não reclamadas Cante mais uma vez E diga o que está sentado Está sentado Eu quero que elas conheçam O suco do calmo Que eu te conheço Se você estivesse lá no céu Seja 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 A glória Você é o meu, você é o meu Só um minuto que vai devolver o microfone na consulta Sabe o dia com o dela? Você vai colocar no rumo o dela Não sei se você sabe o nome dela Se sabe, não precisa perder o nome Mas se não sabe, pergunte o nome dela Pergunte o nome dele, pergunte, pergunte, pergunte Já sabe o nome agora? Diga pra ela assim, eu vou lá pra você Diga, porque eu não sei se já está tudo certo Pra você cantar naquele lindo coral Diga, mas se depender de mim Nós sumiremos juntos Pra tentar naquele coral Quando a gente está fraco, fraco A gente não consegue orar por nós mesmos Eu sei como é que funciona Quando você está fraco, você não tem força pra falar com Deus Mas essa pessoa que está do teu lado vai interceder por você nessa noite E enquanto ela estiver orando por você Você haverá uma glória de Deus que descerá Pra te renovar E todos nós iremos cantar naquele lindo coral Todos nós iremos cantar naquele lindo coral Fechar os seus olhos Fechar os seus olhos As mãos são os olhos dela Olhos fechados E quando eu disser já Você vai orar por ela E vai profetizar que há restauração espiritual Que há renova espiritual Você vai declarar Que ela é mais uma componente Do coral celestial Com os olhos fechados E as mãos sobre o ombro dela E nela É o Pai Ah, Senhor Se a tua presença está nesta casa E se esta mensagem Vem o dia quando Tua necessidade da tua filha E do teu filho Assim como tu fizeste Estar na casa de Gordel Derrama o teu Espírito Sobre nós E assim como disse Lucas Em atos dos apóstolos Faz o teu Espírito Santo Cair sobre esta casa E que a tua glória se manifeste Nos próximos dez segundos Dez segundos de glória Dez segundos de um céu Em nove Em oito Em sete Em seis Em cinco Em quatro Em três Nois Um Que acerta a glória E a graça De Jesus aí agora 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 Chá 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 Xá Chá 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 II A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL